Amados, bem-vindos ao canal Gotas de Luz e Paz. Pedimos que não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho para serem notificados de novos vídeos. Muitos de vocês têm perguntado quando e como as coisas vão mudar na Terra. Você pode ter sentido impaciência por as coisas não estarem mudando rápido o suficiente para você. Você também pergunta por que não tem as finanças, o parceiro ou a vida que tanto deseja. Você pode estar sentindo que tem trabalhado incansavelmente como trabalhador da luz e se mantido fiel ao seu trabalho, mas ainda assim não tem o que realmente quer. Pode parecer que outras almas menos iluminadas estão recebendo mais do que você em suas vidas e sua vida não parece justa. Entendemos totalmente todos os seus sentimentos e estamos aqui para dizer que esses sentimentos devem ser reconhecidos, mas dizemos a você, não desista na última posição. Deus conhece cada um de vocês e não esquecerá o que fizeram. E tudo ficará muito bem em um futuro muito próximo. Vocês estão todos na última etapa de uma luta muito longa, mas agora não é hora de desistir do que querem alcançar. Muitos de vocês estão cansados da guerra e exaustos pela batalha, mas dizemos a vocês, diminua a velocidade agora e saibam que todos vocês foram incríveis e fizeram um trabalho muito bom para Gaia e sua própria ascensão. Muita coisa está mudando nos bastidores da terra e pedimos que você encontrasse a paciência dentro de você para continuar a finalmente desfrutar dos frutos do seu trabalho. Novamente pedimos a todos que entrem para dentro, para meditar o máximo que puderem, para serem capazes de manifestar aquele novo mundo que todos vocês tanto desejam. Também é importante agora voltar à sua vida e aprender a ser grato por todas as lições que você aprendeu. Aprenda a abandonar os sentimentos ruins que você poderia ter tido por aqueles que lhe fizeram mal e aprenda a perdoar e esquecer. Esta é a única maneira de entrar no novo mundo de amor, luz, paz e harmonia. Todo mundo que entrou em sua vida, tanto no bem quanto no mal, teve sua parte a desempenhar para ajudá-lo a chegar a este estágio em sua própria ascensão. Abençoe aqueles que lhe ensinaram suas lições, pois esse era o trabalho deles. Não guarde rancores, pois eles também terão suas próprias lições para aprender no futuro. Se as pessoas em sua vida ainda são negativas e não estão dispostas a fazer o trabalho que você fez, deixe-as ir agora e dê espaço para os outros entrarem. Seu principal trabalho agora é trabalhar em si mesmo para polir aquele diamante brilhante dentro de você, brilhar tão intensamente para os outros verem. Não se compare a nenhuma outra alma nesta terra. Você é único, não há ninguém como você. Nunca verá. Respeite suas diferenças com os outros, mesmo que haja muitas, mas aproveite as conexões que você tem. Ser grato por tudo que você tem. Desfrutar dos prazeres simples da vida e estar em harmonia consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. É o caminho para o novo mundo. Muito do seu trabalho agora pode ser feito dentro de si. E é por isso que dizemos a você, medite sobre os seus desejos para manifestá-los em sua vida. Esqueça todas essas falhas de manifestação passada. Não há acidentes. E toda a sua vida foi escolhida e destinada a ser para você aprender e crescer pessoalmente. Você pode não entender cada momento, mas apenas saber que tudo ajudou a estar aqui neste momento muito especial na ascensão da Terra. Parabenizem-se por vocês serem os seres novos, fortes e sencientes. E vocês não são as pessoas que eram ainda ontem. Se suas manifestações não aconteceram no passado, continue com elas, pois elas acontecerão muito mais rápido agora do que você pode imaginar. Novamente, dizemos a você para ser grato pelo que você tem e saber que tem tanta ajuda de todos os seus guias e anjos e de suas próprias famílias estelares para ajudá-lo a alcançar tudo o que você tanto deseja. Não vamos decepcioná-lo. Não ouça os opositores, pois eles ainda têm suas próprias lições para aprender. E assim, dizemos a você mais uma vez, o que quer que você veja? Ao contrário, tudo está bem. Como trabalhadores da luz, você pode, no passado, ter estado em minoria, mas o que está acontecendo na Terra, neste momento, é acordar a maioria da humanidade. Como forma de tomar banho, você acordou mais rápido do que os outros para ajudá-los e curá-los quando acordarem, por assim dizer. Pode ter sido difícil para você estar em minoria, mas em breve você começará a achar muito mais fácil quando outros perceberem que realmente foram tão enganados pelos elementos mais sombrios, quando seus erros vêm à tona. Você pode ter perdido entes queridos nestes tempos, mas saiba que nenhum erro foi cometido. E abençoe-os, pois eles ajudaram a despertar os outros ao seu redor. Você sente tanta falta deles, mas sabe que a alma deles continua em outra dimensão. E eles ainda estão com você e seu amor por você. No entanto, você sente sobre esses últimos dois anos. Saiba que se essa chamada pandemia não tivesse acontecido, até você teria ignorado o que foi realmente planejado para a humanidade pelo elemento mais sombrio. Você acordou e os outros acordarão a tempo. E assim, queridos, aplaudimos a todos vocês pelo seu trabalho árduo. E dizemos que o fim está à vista. Os maus escuros estão deixando o planeta. Aqueles que são deixados para trás não têm poder, pois estão sendo controlados pela luz e jogam agindo para despertar o resto da humanidade. Saiba que estamos com você, torcendo e batendo palmas, enquanto todos vocês passam pelo poste vencedor. Vocês são realmente os escolhidos. E nós abençoamos a todos vocês. Nós somos Sirius.